vários shows. A Patotinha, nós estamos recebendo aqui a Kátia, a Mônica e a Eliana. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui novamente. Estão lindas, lindas, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom? Tudo bem. Estão lindas. Como é que foi a viagem? Conta aí. Foi tudo bem. Nós estivemos há pouco tempo em New York, New Jersey, em Boston. Fizemos alguns shows por lá. O pessoal nos recebeu muito bem, principalmente agora que é época de férias, né? Tem muito brasileiro por lá. Nós adoramos e pretendemos voltar breve. E tem muitos shows marcados já aqui, não é? Tem também. Amanhã a gente já está saindo de viagem para São Lourenço. E no fim de semana a gente vai para Ponta Porã, pertinho do Paraguai. Beleza, Paraná, dá para todo mundo aproveitar. E vocês também vão fazer umas comprinhas lá? Ou, provavelmente. Se der um tempinho a gente já vai estar lá no Paraguai. Quem está cuidando do visual? Bom, a gente tem uma equipe, né? Que cuida do visual, cuida dos shows, tudo. A Regina, a Amélia, o Ari. É, lógico. Um palpite. Igual a mulher que resiste, né? Um bom palpite. E olha aí como elas estão lindas, lindas, viu? A música que elas estão trabalhando e vão hoje apresentar para a gente é Maria Rita. Maria Rita. Quem é Maria Rita? Maria Rita do Naim. Naim, querido Naim. Beijão, Naim. Vamos curtir, então, a patotinha no programa. Um três beijos. Obrigada. Tchau. Maria Rita estava aflita E seu coragem não podia fumar Bantava aula, corria para o banheiro Roia das unhas não podia parar Porta novela era sua paixão O Paralamas era pra delirar Tacos na praia, com papos de areia Correndo as unhas não podia parar Roia, 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 da vida de amor não dói Roia, 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 da vida de amor não dói A noite toda ela não dormia Não conseguia, só ficava rolar Se levantava e as unhas morria Era mania, não podia parar Apaixonada por um tipo sofista Até que um dia ele se convenceu O tal namoro não ia dar certo Pois suas unhas arrasaram e voeu Roia, 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 rodidas de amor não dói Roia, 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 rodidas de amor não dói A noite toda ela não dormia Não conseguia, só ficava rolar Se levantava e as unhas morria Era mania, não podia parar Apaixonada por um tipo sofista Até que um dia ele se convenceu O tal namoro não ia dar certo Pois suas unhas arrasaram e voeu Roia, 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 rodidas de amor não dói 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 Tchau.